Um jovem foi preso pela polícia militar na cidade de Rolândia. Jovem não, simulou já, né? Ele estava com um carro, uma caminhonete, que tinha sido furtada aqui na cidade de Londrina. A caminhonete tinha sido furtada na tarde de ontem, dentro de um shopping, localizado na Avenida Tiradentes, zona oeste de Londrina. Mas algumas horas depois do furto, ela foi recuperada por policiais militares no centro de Rolândia. A gente passou próximo à rodoviária de Rolândia ali e verificou uma caminhonete, uma Toyota Hilux de cor prata, suspeitou da caminhonete, fez a consulta no nosso sistema e verificou que se tratava de uma caminhonete furtada na cidade de Londrina, na tarde de hoje. Ali a gente viu que o motor da caminhonete ainda estava quente, indagou populares sobre se alguém tinha visto ali, quem deixou aquela caminhonete ali. Populares apontaram o cidadão, informaram as características, a gente fez a volta com a viatura, ainda conseguiu fazer a abordagem e quando abordou esse cidadão, no sistema nosso a gente consultou que ele também estava com mandado de prisão. João Carlos Brandão, de 41 anos, foi preso, acusado de envolvimento no crime. No momento da prisão, ele chegou a reagir com os policiais militares e ainda tentou subornar a equipe. Já na viatura, indagando ele sobre a caminhonete, ele tentou subornar a equipe policial oferecendo uma certa quantia de dinheiro. Então foi enquadrado pela receptação da caminhonete, pelo cumprimento do mandado de prisão, pela resistência e por fim pela corrupção. Foi entregue então ao delegado e fica à disposição da justiça. O acusado nega envolvimento. Ele foi levado para a delegacia para ser autuado em flagrante. Acerca da caminhonete, ele nega o fato, porém as testemunhas apontaram ele como autor e tudo indica que de fato seja ele mesmo. Foi entregue à polícia judiciária, a quem cube o papel de investigar o fato e verificar se tem ou não relação à caminhonete com esse indivíduo. Parabéns aos policiais militares, o Tenente Prado e também ao soldado Zandomenik, Flávio Zandomenik, que conseguiram recuperar a caminhonete e prender o crime novo. O cara achando que ia oferecer dinheiro para os policiais que eles iam aceitar. Dois baita policiais honestos e que foram lá e falaram, agora você fica mais preso ainda, porque daí não vai responder só um crime.